Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e você é o canal MariMari Vídeos. Oi, eu tô aqui no Doutmo e porque começou a última semana do evento de Halloween desse ano. Então, pra finalizar, nós temos dois novos pets muito legais e também aqui um veículo bem Halloween. Então, aqui tá o slime, né, que eu adorei, ele custa só 60 mil doces, gente. Ele é um pet bem diferente, né, bem engosmento e tal, bem legal mesmo esse slime, mas achei bem bonitinho. Um pet bem diferente do que já teve antes, né. E olha só, dá pra ver que ele é meio engosmento e tal, né, bem legal, achei bem legal mesmo. Outro pet que nós temos aqui é o Lobisomem, que ele é um pet de Robux e é o primeiro pet que se transforma. Aqui dá pra ver direitinho que de noite ele muda, gente, que depois de noite ele vai brilhando, fica diferente. É muito legal mesmo essa ideia, sinceramente amei. Mas dessa vez eu não vou comprar porque ele custa 600 Robux, né, e vai ficar no jogo depois que o evento terminar. Legal pra ela ir avisando que ele vai ficar à venda no pet shop depois do evento de Halloween acabar, então por isso que eu não vou comprar ele agora não. Mas ele é bem legal mesmo, um pet bem diferente, com uma mecânica diferente e todos os outros pés o Adopt Me, né, gente, bem legal mesmo. Bom pessoal, mas aqui nós temos aqui o veículo que eu gostei bastante e não é muito caro. Ele custa 12.012, então eu vou comprar um, gente. Vamos ver, ele é incomum, né, gente, o veículo é incomum. Mas então bora lá pra fora pra ver como é que ele vai ficar, né, como é que a gente vai ficar dirigindo ele e tal, já que não tem como pegar ele aqui dentro desse asilo, né, gente. Então bora lá ver. Então pessoal, eu já tô aqui fora e vou equipar o veículo. Olha só, gente, ele é bem legal mesmo. Ele tem tipo uns fantasminhas ali voando em cima. É muito bonitinho, né, eu gostei bastante dele. Ele combina super com o Halloween. Olha só, gente, indo aqui com ele, a gente consegue ver que ele é bem legal realmente, né, bem bonito esse veículo e tal, e ele até tem umas presas ali na frente, bem legal mesmo. Então pessoal, agora eu quero fazer um slime neon pra trocar no vídeo de hoje. Então assim que eu estiver com os 4 slimes adultos, eu já volto pra gente descobrir como esse pé super diferente fica, né, onde as pessoas estão ofertando por ele, né, gente. Bom pessoal, eu já tô aqui com 4 slimes adultos e bora fazer neon pra ver se vai ficar legal. Eu acho esse pé bem divertido e eu espero que ele fique bem bonito o neon. Então tá, vamos colocando ele aqui então e bora ver como é que vai ficar neon, né, gente, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar. Eu também vou colocar a posição de montar nele e também quero muito ver como é que vai ficar montado. Então tá, agora eu tô colocando aqui o último e vamos ver como é que vai ficar. Espero ele aparecer aqui então e bora ver, gente. Vamos ver o que é bonito, então ele já apareceu aqui, ele ficou que virou um slime azul, gente. Ficou bem legal mesmo, ficou todo azulzinho, né, gente. Ficou todo azulzinho, até que parece que as viradinhas ficaram meio branquinhas, né, gente. Não sei se é porque é só nesse pé aqui mesmo, eles realmente ficaram, foi a intenção. Mas ficou bem legal mesmo, gente. Ficou bem bonito realmente esse pé aqui. Mas então bora dar a posição de montar pra ele pra ver como é que fica montado que eu tô muito curiosa, gente. O que será que vai acontecer? Como é que a gente vai ficar montando nele, né, gente. Bora ver aqui então. Vamos montar aqui e, meu Deus, gente, socorro! Gente do céu, eu fiquei dentro, eu virei um slime. Gente, socorro, Deus me livre, né. Eu achei bem exótico, né, eu diria. É um pouco diferente, né, eu acho. Muita loucura mesmo, gente. Bem noitinho, né. Agora eu sempre fui engolida por ele e ficou bem doido mesmo, né, gente. O que é que me preocupa é que não tem pra pedir troca por ele assim, né. Gente, meu Deus, eu fiquei colocado ali sentado no ar e ele ficou fazendo o truque, gente, socorro! Ele tá meio bugado e tal, sinceramente, eu não sei se tem como pedir troca pra mim desse jeito, né. É o que eu tô literalmente dentro dele, né. Olha só, gente, o truque é bem louco. Só que, tipo, esse truque aqui eu fico sentada e ele fica mexendo em volta. Era pra eu estar aí no meio dele, né, gente. Só que não tá. Esse pé tá meio bugado, mas ele é bem legal, né. Uma mecânica diferente também ali, sabe como ficou montado. Olha só, gente, esse implorante ficou legal até agora. Eu fiquei totalmente dentro dele. Realmente bem estranho, gente. Não sei não, né, exótico. Eu achei bem legal mesmo. Realmente uma coisa bem legal que eles fizeram. Mas agora então vamos lá pro servidor de trocas pra ver o que nós podemos conseguir com esse slime neon muito legal. Então, bora lá. Bom, pessoal, eu já tô aqui no servidor de trocas. E vamos ver se as pessoas vão ter interesse no slime neon. Vai ser que eu virei o slime, gente, socorro. Mas tudo bem, né. Vamos ver que isso aí em pé de troca pra mim. Bom, pessoal, gente. Então já foi de troca pra mim. Vamos ver o afeto, então, pelo meu slime neon R. A pessoa ofereceu aqui, então, um escaravelho azul gigante neon FR. Mais somente um golfinho neon R. É, gente. Eu acho que não vale, não, pelo meu pet. Esse escaravelho azul gigante, né. E tal. Esse é um pet de Robux. Mas, mas assim, gente. Eu não vou trocar, não. Porque eu acho que não vale. E como vocês podem ver, gente. Eu não tô com ele montado. Porque montado, ninguém pede troca pra mim. Provavelmente é porque eles não conseguem, né. Não que não queiram pedir troca. Só que não dá pra pedir troca mesmo com ele montado. E não fazer o que, né, gente. Bora ver o afeto dessa vez aqui, então. A pessoa colocou aqui um sapo neon R. O sapo aqui era lá do ovo alto, né, gente. O mesmo ovo da tartaruga e o ovo do canguru. Então, mesmo que eu achei legal até o sapo um pet antigo. Mas, mesmo assim, eu não vou trocar, não, pelo meu slime. Bom, pessoal, pessoas. Já pediu droga pra mim, então. Bora ver o afeto dessa vez aqui agora. E vamos ver se a pessoa vai colocá-la. Colocou aqui, então, um gato mega neon R. Ok, gente. O gato, ele é um pet comum. Está aqui desde o iníciozinho ali dos pets no jogo e tal. Então, ele é muito comum. As pessoas não valorizam o gato com certeza. E mesmo ele sendo mega neon R, não vale, não, pelo meu slime. Que nem um pet novo, gente. Então, eu não vou trocar, não. Bom, pessoal. A pessoa já pediu droga pra mim, então. Vamos ver o afeto dessa vez aqui. E vamos ver se a pessoa vai colocar pra mim. Vamos esperar um pouquinho aqui, então. E vamos ver. A pessoa já pediu pra... Eu já escrevi uma coisa que ela falou neste meu dicionário. Então, tá. Vamos esperar, mas que fosse a pessoa da pessoa, né? Da ofertas. Ela colocou uma lontra neon, mais um búfalo neon, um púdol neon, um koala R. Mas também tinha um baco que ela tirou e colocou. Tá. Colocou o corpo e tirou. Colocou o baco de novo. Colocou mais o corpo agora também. Mas também tinha um tigre de arena de gengibre R. Mas também um tucano F. Além de um ibex R. Ok, gente. Não sei se a pessoa vai ser ruim e tal, né? Principalmente se eu não tiver aqui mais um denunico F, gente. A de oferta ruim no começo, ela colocou o pet comum neon, né? A gente manda até que oferta legal, né? E agora a gente tem lendários e bastante pets com poção. Mas, sinceramente, eu não sei se vale não, gente. Eu ainda quero ver um pouco mais de ofertas antes de trocar. Então, não. Bom, pessoal. Vou mudar o nome dele aqui. Vou colocar o NR para as pessoas saberem que ele é neon imantável, né, gente? Porque é para as pessoas saberem mesmo quando eu estiver segurando ele na mão. Porque, sinceramente, eu acho que a gente fica melhor para chamar mais atenção das pessoas, né? Bom, pessoal, outra pessoa. Já o vídeo troca pra mim, então. Bora ver agora a oferta dessa vez aqui. E a pessoa colocou um ovo perigoso, mais uma gárgola sem poção, dois tigres orados lunar, um R, mas também um ovo mítico, um ovo do sudeste asiático, mas também aqui um ovo urbano. É, tem três zinários, mas os tigres estão bem devalorizados, né? A gente, não são muito valorizados, não. Bem pouco, por sinal. Eu esperava conseguir um pouco mais. Então, eu não vou trocar, não. A oferta é mais ou menos, gente. Sinceramente, né? Tem a gárgola de competição legal e tal. Mas, mesmo assim, gente, eu não vou trocar, não, porque pra mim não vale. Bom, pessoal, outra pessoa já foi de droga pra mim, então. Vamos ver aqui a oferta dessa vez aqui pelo meu slime. Nem um R. A pessoa colocou, então, um golem de gelo FR, mais um leão guardião, mas também aqui, junto, um polvo, né? E olha só, a minha oferta é legal e tal. Seriamente, eu não sei se vale, não. Ai, gente, não sei. A pessoa tirou o leão guardião, que ela colocou agora, de vez, o leão guardião, guardião, um cavalo lá do F. Gente, bem melhor mesmo que o leão guardião. Colocou ele de novo, né? O leão guardião aqui, mais uma vez. Olha só, gente, eu tô um pouco em dúvida e tal, mas, sinceramente, eu acho que a oferta boa, sim, né? Antes até que não era tanto, mas agora que eu tinha esse cavalo lá do F, né? Que ele é bem caro, eu acho que vale até. Ai, gente, sinceramente, eu não sei se vale mesmo e tal. Será que a pessoa ensinou alguma coisa? Gente, eu não sei. Olha só, ela colocou uma coisa aqui. Então, ele colocou aqui mais um pavão junto. Olha, gente, eu acho que eu tô um pouco em dúvida, mas, sinceramente, eu acho que a oferta boa, sim. Eu acho que tá valendo pra mim, né? Eu tenho aqui o Ice Golem, também aqui o cavalo alado, e mais três pés de cenário que não são ruins, né, gente? Então, pés de cenário aqui, bom, gente. Então, pra mim, eu acho que vale sim. Bom, pessoal, gente, eu tenho aqui meu slime neon, né? Eu tenho aqui por um Ice Golem, que eu tô com o meu computador aqui. Um Ice Golem FR, mas aqui também me tinha um cavalo alado do F, e mais três pés de cenário, gente. A gente, pra mim, valeu bastante. Sinceramente, eu gostei da troca, e eu acho que valeu sim. Um Ice Golem, ele tem um valor legal, e eu tenho aqui mais quatro lendários juntos, gente. Mas, depois, eu quero muito saber a opinião de vocês. O cavalo alado, ele é muito fofinho, e, sinceramente, pra mim, valeu. Ainda mais que ele é bem caro. Ele é 800 robux, se eu não me engano. Ainda mais que tem a porção de voar, né, gente? Então, ele é bem caro mesmo, realmente. Pra mim, valeu bastante. Aí, então, pessoal, esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem se eu gostei. Se inscrevam no canal, se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho